Scott Wrang avistou três objetos luminosos sobrevoando a lua com seu telescópio. Acoplando uma câmera ele pôde filmá-los. Note nas imagens que a partir de um determinado zoom é possível ver três objetos luminosos sobrevoando a parte escura da lua. Esse vídeo foi feito em dezembro de 2012 e devemos salientar que não se trata de estrelas, já que os objetos estão exatamente sobre a circunferência da lua. Também devemos imaginar que tal objeto deva ser gigantesco, talvez até na casa dos quilômetros, já que foi possível avistá-los de um simples telescópio caseiro. Segundo Scott, vários UFOs já foram observados por ele sobrevoando a lua, mas raramente aparecem do lado iluminado, sempre na parte escura, independente da fase da lua. Uma explicação seria que a escuridão do lado não iluminado facilite a observação, enquanto no lado iluminado os ovnis conseguem passar desapercebidos. O interessante também é que estas imagens podem ser mais uma prova de que possivelmente extraterrestres usam a lua como base, talvez para a observação da Terra. E você, o que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook. E você, o que acha? Não deixe de comentar. Não deixe de comentar. Não deixe de comentar. Não deixe de comentar.